Era dia de folia e a gente não se via Era dia de maldade e a gente na saudade Sol queimando o chão da rua Tão vestida quanto nua Noutro ano a gente não demora Balas, brilhos e bandeiras Subindo essa ladeira Caixas, bumbos e trompetes E as chuvas de confete Noutro carnaval Multidões pela cidade No Lisboa de geral Eu, você, nós três E o calor dessa vontade Quero mais uma vez Pra te Viver, me ler, me ser Viver, comer, lamber, lamber Você que ainda não poder Te ver, te ver Baile de máscaras Viver, me ler, me ser Viver, comer, lamber, lamber Você mandou pra te ver Te ver, te ver Baile de máscaras Era dia de folia E a gente não se via Era dia de maldade E a gente na saudade Sol queimando o chão da rua Tão vestida quanto nua Noutro ano a gente não demora Balas, brilhos e bandeiras Subindo essa ladeira Caixas, bumbos e trompetes E as chuvas de confete Noutro carnaval Muitas pela cidade No desmojo geral Ah, eu, você, nós três No calor dessa vontade Quero mais uma vez Pra te ver Viver, me ler, me ser Viver, comer, lamber, lamber Você que ainda não poder Te ver, te ver Baile de máscaras Viver, me ler, me ser Viver, comer, lamber, lamber Você que ainda não poder Te ver, te ver Baile de máscaras De ver, te ver Pari de Máscara 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 Pari de Máscara